Eita Vai cair, né, foda? Vai, acelera, acelera, acelera Dali, dali Ah, miserável Olha que coisa linda Barro vermelho Olha o freaky banho, né, velho Chega, sai de lá Ei, yeah, yeah Vai conversar Tô de volta na trilha, papai Tô no quadriciclo de volta O palco é canhotinho A partir daqui O pau vai quebrar, meu amigo Tamo aqui, eu, papi, antes A gente vai abrir a trilha Para a turma da moto Então vai bagunçar o terreno É uma trilha só, moto e quadriciclo Os outros quadriciclos estão lá por trás A gente tá iniciando aqui na frente de todo mundo Vem com a gente que a partir de agora A turma do quadriciclo vai abrir as portas de canhotinho O chão tá muito liso, velho Impressionante O quadriciclo tá totalmente livre Olha 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 Dá ali, papai Oxe, já foi Já atolou, pai Morreu Pai Pai Então É a pressão, viu Tem que passar Tem que passar Tem que passar Agora vem o Rodinha com o moleque Calma Desce dela e vem Vai Chama Chama, papai Uhul Hehehe Passando pelo Bananal Que agora Terreno liso Tem que se ligar Que Banana escorrega muito Acionei o 4x4 aqui Pra poder descer Olha Brincadeira agora Uhul, papai Olha a bronca aí Conseguindo Sobe no 4x5 aqui Sobe aqui Aê Vai 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 Oi Vai, vai Desce Vai, vai Acelera Acelera, papai Acelera, papai Passou Na moda Na moda Liguei o 4x4 Liguei o L Por questão de segurança ali, né Tem que se ligar Tem que usar a tecnologia Que o quadriciclo entrega Pra não ter problema Vamos de rodinha Mesma coisa Fazer isso, moleque Bora Pode ir, irmão Pra cá, pra cá Vai, vai Simbora O homem é ninja Aí, moleque, papai Aí, ó Vamos nessa Só tem que vir por aqui, ó Vem aí Vem aí, vem aí Vem aí Vai cair, né Vem aí, foda Vai, não, vai Vai, vai, passou Vai pra lá, vai Vai Pode ir Vai Enrola pra cima Sim, aí Vai, vai, vai Aí, ó Com o motor aqui Pé aqui em cima Vai no estriba aqui Trilha técnica, pai Trilha técnica Vamos nessa E, obviamente 4x4 ligado E tração L É isso aí É pressão Isso é canhotinho Ai Gostei Aí, ó Brincadeira É, pode deixar É Nossa, embora Quer vir nele Vem, demora Já Já teve Canan 1000 Então, o XMR 1000 Tá com 570 Polar 570 Ronda E agora vai testar Já pilotou algum self-moto? Nunca não Ah, primeira vez Aqui Os controles É exatamente o contrário do Canan A marcha do Canan O câmbio É na direita Aqui é na esquerda O restante É tudo igual Ele tá no 4x2 4x4 aqui A senhora pra cá Com ele parado Só com ele parado Entendeu? E É O L Mesma coisa Tá no D, né? Tá no H Tá no H Tá no H Na moda Vamos embora Vamos nessa Tapa testando Se é force 1000 Vamos embora E aí E aí Avaliação sincera, pode dizer o que você quiser Quadriciclo muito bom Tira o capacete, tira o capacete Bem estável Papa, já como eu disse, pilotou outros quadriciclos Então é sempre bom ver a experiência de quem já andou em todas as marcas Vai Papa Quadriciclo muito bom, muito estável Direção elétrica sensacional Muito seguro, o freio, espetáculo Muito macio e confortável, muito bom Muito gostoso de pilotar Ó, gostei mesmo Vamos embora Bom, como eu já estou, assim Para mim já é mais de costume andar Em vários vídeos meus eu já tinha falado isso no início Quando eu comecei a testar os quadriciclos Mas a suspensão do quadriciclo realmente é muito boa E confesso que dei uma voltinha também agora no Canan aqui Me remeter um pouco ao Canan 1000 cilindrados que eu tinha E é sempre bom também a gente estar provando outras Um dia desse eu estava andando de Honda também Então vamos embora, é sempre trocando aí Esses quadriciclos fazendo teste e dando pau Vamos embora Agora, agora a vez de moleque Moleque também já teve Canan 1000 Já teve Polaris Está com Honda Atualmente também tem uma moto importada Então vai dar uma pilotada aqui E eu vou voltar para as origens Com Rondinha Vem comigo Bora de Rondinha E moleque agora vai de Sephora 1000 Vale, vale Ah, miserável Vem volta às origens, papai Eita O pneu está careca, porra Ah, o 4x se catalizando Ah, o 4x se catalizando Aí você vê A diferença que faz um pneu, né Porque o pneu aqui do Rondinha está um pouco careca O 4x se está assim, literalmente O cara tem que estar Controlando a mão Ó, pra ir E aí? E aí? O 4x se está solto Ele está todo solto Esse aqui é ver que ele está 4x4 Ele não dança, não faz nada E os catavis você não se mexe em nada Fica todo o bidão elétrico Muito bom Top, top Agora eu vou naquele E vai morrer no Honda Eu ainda não testei ele não, não, mano Sério? Vamos inaugurar ele também Aí, ó Honda CFMoto E Canan Top demais, viu? Caixa de marcha muito boa Não engancha a marcha Não é aquele bicho muito cedo Aham Top de verdade Show Vamos embora, vamos embora Vamos nessa Papa e moleque Testaram aqui Cara, que é impressionante Se você vira aí no Rondinha O pneu careca, né Liso O 4x5 sai perdendo de frente, velho Impressionante Eita E está no 4x2 aqui, viu? Que coisa linda, velho Top, top, top Opa, é que é isso? Usina Serra Grande Top Turma do quadriciclo também é cultura, papai Aqui, ó Tamo aqui na usina Serra Grande Isso aqui é a Maria Fumaça Cadê? Bota a lenha aí, vamos subir aqui Bota a lenha aqui e fecha Ah, bota a lenha aí e fecha E lá na frente sai o cavão Meu irmão, que top, ó Aí, ó, vamos embora Estamos aqui em Terras Alagoanas São José da Nade Saiu de Pernambuco, viemos para Alagoas E agora estamos voltando novamente para Pernambuco, meu amigo Que massa Muito top O que o terreno como está liso Coisa linda, quase que já vai de lado Vamos embora, papai Tudo no quadriciclo de volta A pista Uhul Vamos nessa Começa a chover muito, papai Ó, papai, que maravilha Começa a chover muito aqui Em Alagoas Estamos voltando Vem, irmão, muito top, velho Muito top Olha que coisa linda Tá doido, velho Olha pra isso Coisa linda, velho Coisa linda, velho Barro vermelho Barro vermelho Que coisa linda Que coisa linda Meu irmão, velho Top, velho Top Vai, papai Chama Chama Meu irmão, velho Que terreno top, velho Olha aí Tudo no 4x2, viu Tudo no 4x2 Pra ficar mais emocionado Ai, é moleque, papai Ai, é moleque, malta, furando No ronfinho, viu Olha o freio Olha o freio Olha o freio Que banho Eu levei Que trilha top Olha Chega, sai Chama na pressão Opa, arrasta o meu agrado Olha que coisa linda, velho Aí, já começa a marinha maior A parte tá aí Marinha maior Tudo molhado Espetáculo Tubo do quadriciclo Rumo a 100 mil inscritos No canal, papai Se inscreve aí Me ajuda a bater 100k Vem comigo Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil Tamo junto e misturado Ha Ó a coisa linda Olha Ei Ei Yee-hoo Aqui, ó Que coisa linda, meu amigo Olha pra isso Ele já vai de lado Espetáculo Meu irmão Muito top, meu irmão É, show Isso aqui é uma terapia, papai Turma do quadriciclo Viz travando novos caminhos Meu irmão Isso é muito top, papai Tá doido, velho Toma O quadriciclo chega vai de lado Olha Tá doido jogado Foi barro demais na minha cara agora, viu? Desce A gente já encontrou uma moto na frente da gente A turma ficou tudo pra trás, preso no atoleiro E a gente já tá finalizando aqui Vai dar duas horas da tarde Mas top, top, top Eita pipoqueira, papai Chegamos ao fim da trilha Você concluiu 100% da trilha Top, 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 top Só o ouro, papai Limpar a lenta aqui Muito obrigado aí Muito obrigado aí ao organizador da trilha Rodrigo, né? O nome do cara Do organizador É, qual o nome da trilha? Qual o nome da trilha? Trilha sem freio Mas não é, chegou com freio Trilha sem freio Muito bem organizada a trilha Muito bem marcada Não nos perdemos em canto nenhum Muito obrigado, meu amigo Moleque Tá aqui, ó No rondinha Meu amigo Papa No Canã Que trilha top, véi Saímos chovendo E tamo voltando chovendo aqui também Né? Chuva do começo ao fim 100% aqui da trilha Muito obrigado A você que ficou aqui até o final Se inscreve aqui no canal Me ajuda a bater 100 mil inscritos E você acompanha esse vídeo aqui Na cidade de Canhotinho Para surpresa minha Eu não sabia Mas a gente foi bater em Alagoas Por dentro aí Quando eu vi A gente tava em Alagoas Então muito top Um abraço aí minha amiga Vanessa na trilha Que tem um canal Também é de Alagoas Tamo junto e misturado Tomando quadriciclo O maior canal de quadriciclo Do Brasil, papai Chama na pressão Rá